Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Edna e seu somatize e agora eu vou responder uma dúvida de probabilidade da Thalia Pereira. Uma questão bem interessante. Olha só. Em um grupo de 10 pessoas, 5 brasileiros, 2 colombianos e 3 argentinos, deseja-se escolher 2 pessoas para uma viagem. Nesse sorteio está vedada a ida de 2 pessoas da mesma nacionalidade. Sendo assim, qual a probabilidade de se escolher um colombiano e um argentino? Bom, é bem interessante. Então, o que eu vou fazer, Thalia? Pensando em probabilidade, eu preciso ter dois contextos. Eu vou montar uma fração, sendo que embaixo dessa fração é o total de possibilidades. Em cima dessa fração é quantos do total me interessa. Então, eu vou fazer esse total, que depois que eu fizer o total eu enxergo essa parte de cima, tá ok? Então, eu tenho três grupos, brasileiros, colombianos e argentinos. Eu vou pegar uma pessoa de cada grupo para viajar, porque são vedadas as pessoas do mesmo país. Então, eu tenho três opções. Vê se você concorda comigo. Eu posso levar um brasileiro e um argentino, ou um brasileiro e um colombiano, ou um argentino e um colombiano. Lembrando que é justamente essa a pergunta. Então, eu vou montar ali quantas possibilidades eu vou ter no total, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, quando eu for escolher aqui o brasileiro, eu tenho cinco opções. Eu tenho cinco brasileiros, sendo que eu vou escolher um deles. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para escolher um entre cinco. Cinco. Ou eu escolho o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto brasileiro. Então, eu tenho cinco possibilidades de se escolher o brasileiro. Quando eu for para o argentino, aqui ó, são três argentinos. Então, a mesma ideia. Então, dos três argentinos, eu vou pegar um deles. Então, eu tenho três possibilidades diferentes de escolha dos argentinos. Bom, como nesse grupo eu vou pegar um brasileiro e um argentino, na hora que eu penso nesse E em probabilidade, eu penso em multiplicação. Então, para que eu leve um brasileiro e um argentino, eu tenho ali cinco vezes três. Que, no caso, são quinze possibilidades. Então, para levar um brasileiro e um argentino, eu tenho quinze possibilidades diferentes. Ok? Pensando do mesmo jeito para os brasileiros e colombianos. Então, agora eu vou pensar em outra hipótese. Um brasileiro e um colombiano. Levando um brasileiro, novamente, eu tenho cinco brasileiros, portanto, cinco opções de escolha. Colombianos são dois, então eu vou ter duas opções de escolha. Como eu vou levar nessa segunda hipótese um brasileiro e um colombiano, o E, multiplicação. Portanto, cinco vezes dois, dez. Então, eu tenho dez possibilidades de levar um brasileiro e um colombiano. E agora, aqui, por último, são argentinos e colombianos. Então, eu tenho três argentinos e eu tenho dois colombianos. Mesma ideia, eu tenho agora aqui seis possibilidades. Ok? Bom, tá ali. O que eu faço agora? Eu preciso montar a probabilidade para terminar a questão. Então, a minha probabilidade vai ser, embaixo, o total de possibilidades. Então, ali eu tenho três maneiras de levar. Ou eu levo um brasileiro e um argentino. Ou eu levo um colombiano e um brasileiro. Ou eu levo um colombiano e um argentino. Eu tenho três grupos diferentes. Ou o primeiro grupo, ou o segundo grupo, ou o terceiro grupo. Na hora que eu falo ou em probabilidade, eu falo em mais. Então, eu tenho quinze, mais dez, vinte e cinco, mais seis, trinta e uma possibilidades no total. Bom, então, embaixo já é trinta e um. Já achei, tá ali. Falta só em cima, que também já tá escrito ali. Em cima é o que eu pergunto. Eu quero levar um colombiano e um argentino. Então, tá aqui, ó. Colombiano e argentino, eu tenho seis possibilidades. Então, tá pronta a nossa questão. A minha probabilidade são seis em trinta e um. Então, são seis possibilidades em trinta e uma. Tá ok? Espero que eu tenha te ajudado, você tenha gostado. E mais dúvidas, daqui a pouco eu te respondo. Tá? É só se mandar que eu te respondo. Tá ok? Beijo, tá ali.